Só trouxe esse pequeno vídeo da fazenda do nosso amigo Paulinho porque eu sei que você gosta Eu sei que você gosta de vídeo de ovelha, de bezerro, de galinha e de pato Não saia do vídeo, assista esse vídeo até o final O link do nosso amigo Paulinho vai ficar na descrição desse vídeo E peço pra você que for inscrito no canal Lagoa da Roça Se inscreve nesse link aí Conversa com o Paulinho Se embora pro vídeo Cuidado Fala meus amigos aí, seguidores do Lagoa E aí Lagoa, eu vou gravar esse vídeo aqui pra você Lagoa Pra te mostrar uma coisinha linda que chegou aqui na roça Galera, eu sou o irmão da Regiane Alves Vida na roça E a Regiane teve que dar uma saídinha e eu que tô aqui cuidando das coisas pra ela aqui E aí eu vou mostrar um vídeozinho pra vocês aqui através do canal do meu amigo aí Do Lagoa, viu? E é isso aí, ó Lagoa, ó o que que nasceu aqui esses dois dias, ó Olha, coisinha mais fofa Olha lá que coisinha fofa Meu pai batizou, ó Olha ele pulando pra vocês, ó Meu pai colocou o nome dele de Mimoso Eu fui ali agora buscar as ovelhas Olha que coisa mais linda, galera, ó Olha aí, ó Olha só, gente Fazendo festa pra vocês Olha ele aí, passou Esse é o famoso Mimoso, né Mimoso? Não é? Dá uns pinotinhos aí pra galera, dá? Vou esperar Isso Tá vendo galera, eu tenho o dom de conversar com os bichos, ó Isso, dá mais um pinotinho Olha lá, viu? E vou mostrar outra coisinha linda que nasceu aqui também Nossa terrinha aqui, graças a Deus, ela é muito abençoada Porque é toda horinha, tá chegando uma vidinha nova aqui pra nós Ó Acabou de parir também Tem dois dias Olha que coisinha mais linda Eita, papai, tá mamãe Olha o rabinho dele, que coisa mais fofa, Lagoa, ó Vocês que tá gostando desse vídeo aí, deixa seu comentário Eu sou o Paulinho, irmão da Regiano Também tem um canal chamado Espaço da Conversa com o Paulinho Viu? Pode ir lá no meu canal Deixa o seu likezinho lá Se você gostar dos meus vídeos Eu mostro muita coisa, viu? Eu mostro vida na roça Eu mostro os meus passeios Culinária, que eu gosto muito de cozinhar E eu tô aqui hoje gravando esse vídeo pro meu amigo Lagoa Vida na Roça Aí Lagoa, ó o tizinho ali, ó Aquele boi lá, nós criamos Ó, é quem tá fazendo festa, ó Vem cá, mimoso, vem Dá um pulo aí pro povo ver, mimoso, dá? Esse mimoso, ó Mimoso tá todo se todo, né mimoso? E é isso aí, galera Deixa o seu like aí no meu amigo Lagoa E fique com Deus, todo mundo